Oi, muito bom dia, sábado, e eu estou aqui no Golden Park Hotel, um hotel muito conceituado aqui em Sorocaba. Vai acontecer hoje a estreia do Clube Mulheres de Excelência, comandado pela Patrícia Alessandra e também pela Mari Franco. As mulheres estão chegando para essa primeira reunião, na verdade é um café da manhã gostoso aqui no Golden Park Hotel, e depois, o assunto é Mulheres de Excelência, e eu vou mostrar para você. E a sala está preparada para receber as mulheres, e eu vou mostrar para vocês, tudo pronto aqui. Bom dia, Jarbas, hoje vai ser um dia memorável, viu? Hoje é o pré-lançamento do Clube Mulheres de Excelência, aqui em Sorocaba, o primeiro de muitos, que com certeza roga logo no Brasil inteiro. Eu vi que as mulheres estão chegando aí, né Mari? Ai, que sejam bem-vindas, né? Estamos aguardando todas aí, e que esse Clube das Mulheres de Excelência aqui vai ser maravilhoso, novidades de Sorocaba. Aconselhe que venha, ó. Isso, eu venho aqui, ó, tem até o logo aqui na camiseta. Tá. Muito bem, vamos lá então. Um beijo. Um beijo. A CIDADE NO BRASIL